o salve salve galera e aí vamos falar aqui das olimpíadas galera olimpíadas do japão que já é depois de amanhã né é é e vai ter e olha a hora que vai ser cinco da manhã tá parado daqui do brasil lá do japão vai ser cinco da tarde né acho que é primeiro vai ser futebol feminino futebol feminino e futebol feminino às cinco da manhã horário de brasília aqui do brasil lá no japão vai ser é lá no japão vai ser cinco da tarde tá é e é o jogo masculino vai ser o as oito e meia da manhã aqui no horário do brasil e lá no japão oito e meia da noite tá é começando bem aí a as olimpíadas do japão né é vamos ver se o brasil vai conseguir alguma medalha né as medalhas de ouro né vamos ver eu não estou muito confiante tá eu não tô muito confitindo mais o tanto olímpico que tá do japona tá lá tá lá no japão tá lá em toque do japão tanto olímpico que vai disse que vai ajudar né que vai conseguir fazer o time vencer né conseguia o brasil vencer são paulo ele não consegue fazer vai fazer a seleção lá em alguma coisa acho difícil acho difícil e é isso velho é bom galera é esse foi mais um vídeo aí né espero que vocês gostem aí e aperta os sininho de notificações aí tá perto dos sininhos de notificações é compartilha esse vídeo para o amigo amiga de é e também deixa o like aí se você tá de boia já vai deixando o seu joinha né e também né espero que vocês comentem aí o que acha sobre isso né o que vocês acham sobre isso sobre isso né é bom ver eu não sei eu não posso optar de nada né porque a situação tá difícil né situação tá difícil então pros times brasileiros tá então só pra seleção brasileira não mas enfim é valeu isso é tudo pessoal espero que vocês tenham gostado aí valeu e até o próximo vídeo tchau tchau galera até mais